Olá, está a começar mais uma edição do programa da TV Surdo. Hoje, o programa está muito focado em assuntos relacionados aos direitos das pessoas com deficiência. Jornalista da TV Surdo, distinguido para a Prémio de Melhor Jornalista Desportivo de 2017. Organizações da sociedade civil refletem sobre os direitos das pessoas com deficiência para um Moçambique inclusivo. Realizador moçambicano arrecadou dois prémios no Festival Internacional de Cinema, realizado no Brasil. Fique aí para acompanhar estas e outras notícias no nosso programa. Jornalista da TV Surdo, vence o Prémio de Melhor Jornalista Desportivo na categoria de Televisão em 2017. Abdul Ibrahimo concorreu com uma reportagem em que aborda a acessibilidade nas infraestruturas desportivas na cidade de Maputo. A acessibilidade nos recintos desportivos na cidade de Maputo é o tema da reportagem que levou Abdul Rahman, jornalista da TV Surdo, a vencer o Prémio Jornalista do Ano para a categoria de Televisão. O anúncio foi feito na gala de desporto realizada em Maputo. Na sua primeira aparição, numa gala desportiva, Rahman era um homem duplamente satisfeito. Primeiro pelo prémio e segundo por ver uma peça sobre pessoas com deficiência a ser reconhecida. O sentimento é de alegria. Pela primeira vez, o governo tem reconhecido a minha peça, os casos que falam sobre acessibilidade. Na ocasião, o escriba do único canal inclusivo do país atribuiu mérito ao trabalho coletivo. O prémio não vai só para mim, é para todo o grupo da TV Surdo, que dia a dia nós fizemos o trabalho para mostrar à sociedade que nós, apesar de termos nossas limitações, podemos fazer alguma coisa na sociedade. Nós só queremos oportunidades. As pessoas com deficiência querem oportunidade para mostrar à sociedade que vale o que vale. O melhor jornalista desportivo de 2017 aproveitou o momento para enaltecer o valor da inclusão social. Esse reconhecimento mostra que nós precisamos de uma sociedade inclusiva. Trabalharmos de pé de igualdade para todos. Termos todas as oportunidades. Minha Leto Mondelana, ministra da Juventude e Desportos, sublinha a necessidade de se reconhecer as entidades que mais se destacam no panorama desportivo nacional. Nós estamos muito felizes porque juntamos hoje para esta edição muitos desportistas, muitas direções de equipas, clubes, pessoas que se destacaram no desporto historicamente. E compreendemos que precisamos fazer muito mais para honrar os nossos desportistas, os que levantaram bem a bandeira de Moçambique no passado, aqueles que estão a trabalhar para erguer a nossa bandeira no presente, e para aqueles jovens que estão a praticar o desporto e têm potencial e vão nos representar no futuro. Nesta gala, foram também premiadas entidades descritivas, coletivas e singulares, com destaque para Lea Nong, Xanaia Pinto, Mossato Albadine, Nazir Salé, Fulizar da Lemos e o Clube Ferroviário da Beira. Está de parabéns, Abdul, e toda a equipa da TV Surdo. Esta é com certeza a prova de que podemos tudo. Organizações da sociedade civil, governo, parceiros internacionais e investigadores reuniram-se para refletir em torno dos direitos das pessoas com deficiência. Os participantes admitiram a necessidade do Estado e parceiros aumentarem seus investimentos nesta área para acelerar a luta para que Moçambique tenha uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Como transformar Moçambique numa sociedade mais inclusiva? Esta é a questão que levou organizações da sociedade civil, governo, parceiros, entre outras entidades, a refletirem em torno da integração de pessoas com deficiência. Queremos dar a oportunidade às pessoas que não se sentem deficientes, que não se vêem deficientes, de pôr-se na pele de alguém que tem e vive com uma deficiência. A oportunidade é de nos pôr na pele do outro, de pensarmos por ele e para ele, coisas que muito poucas vezes acontecem. A educação e a saúde foram apontadas como os serviços mais críticos. O que está a acontecer atualmente é que temos crianças a frequentar em escolas regulares, ou seja, crianças com deficiência em necessidades educativas especiais. Entretanto, elas apenas estão integradas nas salas regulares, mas o ensino e aprendizagem, ou seja, a escola não está organizada para responder às necessidades dessas crianças. Os provedores de saúde devem reconhecer o papel da pessoa com deficiência dentro da sociedade. É igual a qualquer uma pessoa, mas este é feito de diferentes formas. Por isso, há que formar provedores de saúde em matéria de como tratar, de como atender essas necessidades. Vemos que os profissionais de saúde não são capacitados para poder, por exemplo, em questões de lidar com pacientes que tenham deficiência auditiva, ele não vai conseguir se expressar, ou ele pode se expressar, mas o provedor de saúde não vai conseguir responder ou perceber aquilo que a pessoa está a transmitir. A questão do gênero associada à inclusão social também mereceu atenção nesta sessão. A questão do gênero, hoje em dia, está mais presente ao nível do nosso país e das questões do desenvolvimento, e penso que elas são fundamentais. É verdade que a mulher é, de certa forma, discriminada, muitas vezes é vista como a dona de casa, não tem voz fora da casa, e são limitações que temos que continuar a combater. Olharmos para essa questão dos papéis de gênero diferenciados, tentarmos minimizar, tornarmos mais igualitários, mais equitativos, para, assim, para, desta forma, refletir-se na pessoa com deficiência, porque é esta, neste caso, a mulher com deficiência. Existem em Moçambique, perto de 500 mil pessoas com deficiência. Eu acredito num Moçambique 100% inclusivo. Acreditamos todos nós, por isso, as associações membros da FAMOD tiveram uma capacitação sobre a convenção das pessoas com deficiência. O objetivo é conhecer o documento para facilitar a sua aplicabilidade. Associações de pessoas com deficiência, membros da FAMOD, receberam treinamento intensivo em matérias de interpretação e aplicabilidades da Convenção da Pessoa com Deficiência. Gostaria de fazer uma análise da própria Convenção, o que é que vem na Convenção, o que é para os membros entenderem, de facto, o que é que está lá na Convenção, quando se pretende fazer um trabalho de monitoria, até que ponto é que a Convenção está sendo implementada. E não sentimos a inclusão da pessoa com deficiência dentro daquilo que são as diversas atividades. Então, o que está se tratando aqui é exatamente encontrar mecanismos, encontrar meios de como monitorar, de como estar dentro também daquilo que são dentro das planificações. Passam perto de 10 anos desde que Moçambique ratificou a Convenção da Pessoa com Deficiência. Está aí a necessidade de avaliar a implementação na íntegra do mesmo. O país já ratificou, mas até então ainda não submeteu às Nações Unidas o relatório. Então, estamos agora a discutir, a sermos formados, sobre como podemos trabalhar sob a vista da monitoria. Vamos também, se calhar, falar sobre a mesma convenção. Estamos sempre a falar sobre a submissão do relatório nas Nações Unidas. E que até hoje que estamos a falar, este relatório ainda não foi submetido, porque a gente ainda não sabe. Para as associações, a aplicabilidade da lei permitirá olhar e resolver problemas de algumas áreas sociais consideradas-chave. A formação profissional, a formação acadêmica das pessoas com deficiência, porque através do conhecimento que esta pessoa poderá, de uma ou de outra forma, sentir-se incluída dentro daquilo que são as diversas áreas e diversos níveis a nível do país. Estamos a falar do setor econômico, do próprio setor social, o setor, quer dizer, em vários setores, não é? Então, formação acadêmica e a formação profissional. Temos também a questão da saúde, não é? Precisamos que estas duas áreas sejam vistas como sendo áreas com muita, mas com muita urgência mesmo, para não falar do transporte. O governo, criar condições de educação inclusiva, no sentido de haver professores intensificar e massificar o ensino da grafia Braille. Em paralelo, a proposta de lei de promoção e proteção da pessoa com deficiência aguarda a aprovação da Assembleia da República. Queremos conhecer melhor os nossos direitos e ajudarmos Moçambique a tornar-se num país de exemplo em termos de inclusão. É com este sonho alcançável que visitamos o nosso primeiro intervalo. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. Bem-vindo ao segundo bloco do programa mais inclusivo do país. Conheça neste bloco o realizador moçambicano que venceu dois prêmios no Festival Internacional de Cinema. Mas, antes de irmos a esta boa nova que coloca Moçambique na boca do mundo, vamos saber o que pensam os moçambicanos do desporto sobre a recente conquista dos empresários nacionais. Dos esportistas e jornalistas desportivos nacionais, felicitam empresários moçambicanos Junai de Lalxi e Rafiq Cidat pela aquisição de 75% das ações da Amora Futebol Clube. Primeiro, felicitar aos dois empresários, pessoas que têm uma visão empresarial do futebol. Em poucas palavras, dizer que o fato de termos uma SAAD com uma percentagem, a maioria, a maior parte da percentagem desta SAAD pertencer a dois moçambicanos, isto em poucas palavras significa uma porta de entrada escancarada para os futebolistas nacionais em Portugal. Para eles, este fato vai facilitar a saída de jogadores moçambicanos para o futebol português e europeu. Poderá ser uma outra porta aberta para que eles cheguem com mais facilidade a mais emblemas portugueses. É verdade que é um clube da quarta divisão, mas da quarta divisão se pode chegar à terceira, à segunda, à primeira divisão e se podem abrir outras portas para outros campeonatos, nem que sejam da segunda divisão, por exemplo, da Espanha e de outros países da Europa. É uma mais-valia para os futebolistas nacionais. Será um espaço em que possivelmente se possa privilegiar a formação de jogadores moçambicanos jovens. Quando digo jovens, portanto, naquela fase de formação e que seja um espaço em que naturalmente haja melhores condições do que aquelas que existem aqui. A Dalmatimbe, jornalista e professor universitário, é da opinião que investimentos deste género sejam mais focalizados para Moçambique. Estes moçambicanos não investirem internamente, porque nós também temos o regime das saídas aprovadas em Moçambique, então seria uma mais-valia. O Amor Futebol Clube foi fundado 1 de maio de 1921 e neste clube militaram figuras como o moçambicano Matateu e Diamantino Miranda, técnico português, que já trabalhou em Moçambique. Moçambicanos a colocarem o país na rota do mundo. Agora é a vez do cinema. Júlio Silva, realizador moçambicano, trouxe para o país dois prêmios do Festival Internacional do Cinema realizado no Brasil. Ele concorreu com os filmes Correntes da Zambésia e Chiquembo. Ambos filmes retratam a história do período colonial em Moçambique. Filmes moçambicanos do realizador Júlio Silva são distinguidos no Festival do Cinema realizado no Brasil. Trata-se do Chiquembo e Correntes na Zambésia, duas curtas-mentragens que retratam a vida nas zonas rurais em Moçambique. Para Silva, esta é uma oportunidade para divulgar a cultura moçambicana. Portanto, eu faço um cinema de moçambicano para moçambicano. Fico feliz de este cinema estar a furar fronteiras, porque é traduzido em outras línguas e nós as pessoas estão a gostar porque estão a viver a nossa cultura, porque os meus filmes têm muito da cultura. Eu vou contando as histórias e automaticamente vou mostrando a nossa cultura em todos os aspectos. Isso tem estado a ser muito válido em vários festivais. Estes dois prémios, este prémio aqui foi ganho em relação ao filme Chiquembo, Chiquembo 1, porque é o filme mais popular em Moçambique, porque eu abri as fronteiras das curandeiras. As curandeiras já começaram a ter espaço e então mostrei o mundo delas e tudo aquilo que o povo acredita em relação a esse ponto. Em relação a este prémio foi no Festival da Consciência Negra. Eu fiquei muito feliz porque tem a ver com o nome Consciência Negra. Portanto, o filme como era relacionado com a escravatura, eu foquei o outro lado da escravatura que foi ir buscar, apanhar as pessoas no seu interior. A distinção surpreendeu os autores. Eles dizem que não era a sua expectativa ganhar prémios, até porque nunca foi o seu objetivo. Se saiu um filme e chegou no Brasil e gostaram, também gostei muito. Quer dizer que Moçambique é terra de heróis. Os produtores olham para a premiação como um incentivo para trabalhos futuros. Eu me sinto muito orgulhoso e por ser um filme no qual eu fui um dos grandes produtores do filme. Então, eu sinto como se eu trabalhasse de verdade. Eu sinto que fizemos um trabalho que vale a pena. Porque se é um filme que voou, até chegou no Brasil, até eles reconhecerem e trazer um prêmio para Moçambique. Porque aquele prêmio não é só para Moçambique. É um prêmio para Moçambique e para todos os estudantes de história. Participar no filme do Conex na Zambésia foi uma experiência única. O constante contato com as culturas moçambicanas levou o realizador a idealizar as duas curtas-metragens. Paixão. Sou muito apaixonado pela nossa cultura de norte a sul do país. Porque eu sou antropólogo cultural e vivo imensamente o dia-a-dia das populações. Eu vivo nas populações, eu estou poucas vezes na cidade, passo a maior parte do tempo no campo a viver com as populações, a beber deles. Não faço restrições de norte, sul, centro, não. Estou com todos eles. O Rentes da Zambésia é a mais recente obra de Júlio Silva, somando a realização de oito filmes. O programa de hoje está a ser de festas. Vamos visitar mais um intervalo? Veja no próximo bloco do nosso programa a rubrica Mais Vida e a aula de Língua de Sinais. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. Pai. Sim, filha. Sabe o que é direito à informação? Claro que eu sei, filha. Olha, o direito à informação significa poder solicitar, procurar, consultar, receber e divulgar a informação de interesse público que está na posse das instituições públicas ou privadas. Mas, espera aí, deixe-me que seja eu a testar os teus conhecimentos. Tudo bem. Quem e como pode adquirir a informação nas instituições? Muito fácil, pai. Todo cidadão tem o direito de pedir e receber a informação de interesse público. Também pode exercer o direito de pessoas coletivas e órgão de comunicação social. Mas o que é necessário para se poder ter essa informação? Muito fácil, pai. Para adquirir a informação, é necessário que o pedido seja dirigido ao representante da instituição que trabalha com a gestão de documentos. Sim, sim, mas atenção. É importante que essa pessoa esteja devidamente identificada, colocando o assunto que necessita. É muito importante isso. Pai, eu tenho uma pequena dúvida. Sim, filha. Há algum impedimento para pedir a informação? Há, sim. Quando a informação, por exemplo, é considerada segredo do Estado, quando é secreta, quando é restrita ou mesmo confidencial, né? Há esse impedimento. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. No segundo bloco, ficou a saber das conquistas de noçambicanos além fronteiras. Agora é tempo da rubrica Mais Vida. Abdul fala da acessibilidade na cidade de Maputo. A conversa é com Gabriel de Barros. Olá, está no ar do espaço Mais Vida. Hoje, escolhemos um tema que achamos pertinente. Nada para nós, sem nós. Para falar deste tema, convidamos Gabriel de Barros, que ele é ativista social para a área da deficiência. De já agradecer a sua presença aqui no Espaço Mais Vida e podes nos dar um conceito em relação do tema que escolhemos hoje. Nada para nós, sem nós. Em termos muito simples, este conceito advém do facto que muitas vezes a pessoa com deficiência é tratada como criança. No sentido de que ela cresce, chega aos 18 anos e a nível familiar, a nível social, são questionadas algumas decisões que esta pessoa toma. Então, o que nós estamos a dizer com pessoas com deficiência é que ninguém pode tomar decisões que impactam sobre as nossas vidas sem ouvir a nós. Daí, este modo que mobiliza a todas as pessoas com deficiência para se libertarem, para tomarem uma participação ativa, para serem sujeitos da mudança que querem ver na sociedade e não alguém que tome as decisões sobre elas. Na Constituição da República, no artigo número 2, aliás, número 2 do artigo 125, diz o seguinte, o Estado promove a criação de condições para aprendizagem e desenvolvimento das línguas de sinais. Como é que vem esta situação, a atual situação da educação, vertentes línguas de sinais ou mesmo para o braille, será que o ensino do nosso país prevém esta situação? Como é que nota esta situação, olhando no nosso tema? Quando se diz o maior envolvimento das pessoas com deficiência, para além da língua de sinais, isso significa preparar o sistema para poder receber, acompanhar e integrar estas pessoas com estas necessidades especiais. Então, pessoas com deficiência devem ter oportunidade de aceder ao ensino nas suas próprias aldeias, cidades onde vivem. Não podem ser obrigados a se deslocar para longe da sua área de residência para poderem aceder ao ensino. E nessa vertente, seria bom que o Estado, para acrescer, no caso particular das pessoas com deficiência auditiva, seria bom que o Estado integrasse no currículo de formação de professores primários e secundários, nesta questão da língua de semestre. Por exemplo, temos a Circular do Maputo, temos a Ponte, Maputo-Catambi. Só para citar alguns exemplos, a Circular do Maputo não tem nenhuma acessibilidade para pessoas com deficiência. Não estamos aqui a fazer ponte, a Circular do Maputo, ou simplesmente os passeios. E estes passeios, quando são construídos, devem ser consultados todos os cidadãos que vão andar naqueles passeios. E se você não consulta a uma pessoa com deficiência física, não é? E a uma pessoa com deficiência visual, não é? Incluir a linguagem, porque como o passeio deve ter uma linguagem clara para quem está numa cadeira de rodas, deve ter uma linguagem clara para quem tem deficiência visual e utiliza a dendama para caminhar. Sim, sim. Então, este é o grande problema de não se consultar. Porque nós temos instituições, por exemplo, que fazem esse envolvimento muito grande. É o Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique, sempre que produz novas notas, consulta a população com deficiência visual. E estas pessoas veem, testam as notas, a diferenciação das notas, para dizer sim. Nós, como cegos, conseguimos ver que esta é uma nota de 50. E ali temos o exemplo de uma instituição que faz o maior envolvimento. Exato. Em 2009, o governo moçambicano aprovou a estratégia para pessoas com deficiência, nesse caso, na função pública, para 2009 e 2013, com a missão de promover e melhorar a acessibilidade, empregabilidade e manutenção e capacitação, formação profissional para pessoas com deficiência na função pública. Neste contexto, acha que as pessoas com deficiência estão a ser formadas, estão a ser, há emprego para essas pessoas com deficiência? Nós queremos ver a TVM a recrutar e a incluir tradutores de língua de sinais como funcionários da TVM. Não como alguém que é chamado e é pago pelo Ministério da Ação Social para ir fazer traduções quando pôde na TVM. Isto não é integração. Integração quer dizer que a TVM deve contratar surdos, deve contratar cegos, porque há jornalistas cegos também. E trabalharem. Isto é que é integração. Mas pelo setor público, acha que não pode nos recrutar por causa de uma deficiência, isto é que é marginalização. Isto é que o movimento, nada para nós, sem nós, está a lutar para mudar esta situação. Mesmo para terminar, as últimas considerações de relação a esse nosso tema, nada para nós, sem nós? Eu acho que é de congratular a iniciativa que vocês tiveram de criarem um canal de informação que aborda essas questões. Um canal de informação que passa toda a informação genérica, mas é feita por pessoas deficientes e não deficientes, juntos. E isto é que vem trazer esta máxima de nada para nós, sem nós. É uma iniciativa que deve ser acarinhada. Muito obrigado, Gabriel Barros, por ter-nos concedido este tempo para falar um pouco daquilo que é a nossa equitação. A equitação das pessoas com deficiência em relação a este tema, nada para nós, sem nós. Muito obrigado. Foi assim que nós conversamos com Gabriel Barros, que ele é ativista social para a área da deficiência, que conversamos em torno do tema, nada para nós, sem nós. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Já há mecanismos legais aprovados sobre este assunto e há outros a serem elaborados. Um dia, teremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Agora, vamos aprender a língua de sinais. Aprenda a dar os parabéns a uma mulher moçambicana em língua de sinais e surpreenda-a na Semana da Mulher Moçambicana. Olá! Seja bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Aproxima-se o Dia da Mulher Moçambicana. Aprenda como felicitá-la. Feliz dia da mulher. Feliz dia da mulher. Feliz dia da mulher. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até o próximo programa. Chegamos ao fim desta edição do programa da TV Surdo. Despedimos-nos em nome de toda a equipe que tornou possível este programa e marcamos o próximo encontro para daqui a sete dias. Beleza? Tchauzinho. Legenda Adriana Zanotto